Música 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 Zé caí lindo? Música 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 Opa! Boa tarde meu povo! Boa tarde! Renovado hein! Boa tarde! Opa! Boa tarde porque Agora são 15 horas e 22 minutos Do dia 15 de março De 2020 Tá bom pessoal? Mas independendo Da hora que você for assistir esse vídeo Bom dia, boa tarde ou boa noite E sejam sempre muito bem vindos Ok pessoal? Meus amigos e minhas amigas Inscritos e visitantes aqui no canal Canal Zé na Estrada Com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala Tá bom povo? É, no último vídeo Nós subimos lá a serra de Campos do Jordão Tá? É, estávamos subindo Contemplando aquelas maravilhas Daquela natureza por lá E agora viramos a serra aqui Tá bom? Estamos chegando aqui num lugar Pitoresco Aconchegante Caloroso Gostoso É, muito bom Que tal? Sabe onde nós estamos chegando? Em Espírito... Em Santo? Espírito Santo? Não! Espírito Santo do Pinhal É lá perto de casa Lá perto de Poços, né? Estamos chegando aqui em Santo Antônio de Pinhal, pessoal Santo Antônio de Pinhal, hein? É encravado aqui nas montanhas aqui, tá bom? Direcionado aqui ao sul de Minas Tá joia? Vimos ali da serra, subimos a serra de Campos do Jordão Agora estamos descendo aqui E aqui, obrigatoriamente, hein? A gente tem que passar por dentro desta cidade, tá? É uma cidadezinha chique pra caramba, tá? Tem uma fumaça ajeitada do lado ali, hein? Estão queimando uns lixos ali que eu vou te contar O povo não tem um pingo de... Eu vou te contar O que que custa, hein? O que que custa o cara pegar as folhas secas Jogar uma terra por cima, né? Deixar decompor ali Tá na roça, gente Tá na terra Não, vai junto e põe fogo Levantando essa fumaça Bom, enfim Cada cabeça uma sentença, né? Enfim Estamos chegando aqui na cidade de Santo Antônio de Pinhal Uma cidadezinha muito gostosa, tá? É... Comento com vocês Que hoje eu passei muitas vezes por aqui Com caminhão, tá bom? É... E hoje é proibido, hein? Ixi... Acima de três eixos Hoje não pode passar aqui Se eu vier com o Truvão Azul Eu posso passar ainda, hein? Só tem dois, né? Mas... Acima de três eixos Já não pode passar mais, hein? E pensar que eu passei aqui Com o bitrem de sete eixos, hein? Ixi... A gente passava aqui direto Como eu comentei no último vídeo, hein? Descendo aí pra Caçapava, tá bom? Levando refratário pra lá, hein? Na Maferza Haha Lembrei direitinho Onde fazia roda de trem Roda e eixo de trem lá, hein? Maferza Caçapava Tá bom, meu povo? É isso aí Essa cidade aqui é uma cidade tranquila, sabe? Ixi... É muito gostosa E é uma cidade bastante turística Que tem bastante lugarzinho gostoso Bastante refúgio Que o povo da cidade grande procura, tá bom? É... Por isso ainda Por ser domingo à tarde, né? É... Que ainda estamos encontrando vários carros aí Nesse sentido contrário ao nosso Tá bom, meu povo? É isso aí, hein? Santo Antônio de Pinhal Logo ali na frente a gente vai ter que virar à direita Porque... Depois que tiraram os caminhões Olha que incrível, hein? Depois que tiraram os caminhões daqui da cidade Desviaram o trânsito aqui pela direita Mas quando passava caminhão Passava pra lá e pra cá numa rua só, sabe? É... Aí aqui nós temos que virar à direita, ó Mas ia direto naquela rua de cima ali Ia tudo junto ali Caminhão pra lá e pra cá, carreta Tudo mais Aí resolveram tirar os caminhões pela rua de baixo, né? O trânsito todo, né? Pra rua de baixo aqui E... Então não passa mais ninguém Lá só passa uma mão no sentido Bom... Olhando pelo lado da segurança Beleza! Concordo, né? Olhando pelo lado da segurança Eu acho que é isso mesmo Tem que sempre procurar melhorar Para a população, né? Ok? É isso aí, hein? E aqui a gente sempre fica meio perdido, sabe? A gente vai, 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 vai Aí, aí que... Opa! Já tô errado de novo Aí, errei Me perdi em Santo Antônio de Pinhal Ha, 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 ha Não, ali eu vou... Não chegou na hora de virar ainda, hein? Ali eu vou ter que voltar Tá? Deixa eu dar uma ré aqui, pessoal Pera aí Dá uma rézinha aqui Porque... Eu não vou dar a volta no quarteirão não Você tá doido É... Já no espaço Passar um carro aí... Opa! Passou! Beleza! Carro, moto... Isso! É mais pra frente, né? Porque aqui, se eu subir aqui Eu vou sair justo naquela Que eu só tenho que ir pra esquerda de novo Então eu tenho que ir até no final dessa, né? Vai ter as placas lá Eu lembro direitinho Vai ter as placas Aí a gente vira Contorna a esquerda Depois contorna a direita E aí sim a gente vai pegar a pista Sentido São José dos Campos São Bento de Sapucaí, né? Sapucaí Mirim E aí por diante a gente vai indo Tá bom? É... São Bento de Sapucaí é... É onde nós vamos passar, né? Que jóia, viu gente? Cidadezinha gostosa essa aqui E tá um domingo à tarde Tá tranquilo, hein? Tranquilo pra caramba isso aqui, viu? Vai pra você ver É muito bom Muito sossego, né? E é um refúgio que o pessoal da cidade grande procura, né? Cê tá doido Bom demais, viu? Essa cidade aqui eu imagino ela à noite, hein? Deve ter uma paz Deve ser um sossego Porque o trânsito deve parar uma hora, né? Não vai ficar passando muito de madrugada E se fizer barulho Só faz naquela rua do meio lá, hein? Haha! Aqui precisa de beirada de baixo aqui Não faz não, só Aqui fica quietinho, hein? Cê tá doido É bom demais Muito tranquilo Uma cidade que tem uma paisagem Agradável, tá? Agradável mesmo, viu? Muitos restaurantes Ah, e aqui, gente É famosa aqui É a picanha, hein? Ixi! Aqui tem uma picanha famosa Aqui de Santo Antônio de Pinhal Que eu vou te falar pra você Inclusive Lá na entrada da cidade No começo do vídeo Cês prestar atenção lá Cês vão ver A picanha mais famosa Sei lá o quê Aí, aqui sim Aqui nós vamos lá Sul de Minas Opa! Haha! Agora nós chegamos Onde é que nós queríamos, hein? Agora nós chegamos Vamos indo Aqui, tá vendo? Aqui já vira pros dois lados Se eu virar à esquerda Eu vou sair lá Onde nós entramos, hein? Então nós vamos aqui pra direita agora Sentido Sapucaí Mirim Sentido São José dos Campos Sapucaí Mirim Nossa, é muita coisa aqui, hein? São Bento do Sapucaí E aí vamos indo Vamos em frente Tá bom, meu povo? É, muito tranquilo Vamos em frente aqui porque Aí sim A joia É Um posto de gasolina Se eu não me engano Esse aqui é o único posto de gasolina da cidade, hein? Se eu não estiver enganado É o único posto da cidade Porque Não me lembro de ter visto nenhum mais pra lá Né? Então é isso mesmo Beleza, joia Ok? Ué! Dá até sono na gente, hein? Você tá louco Depois de pegar um solão na praia lá Subi com aquele calor Tava 35 graus lá embaixo, hein? Aí almoçamos depois E agora aqui Três e meia da tarde Quase Tá aí seus 25 graus, hein? Ixi! Já caiu bem Mas aqui estamos Enfiado no meio da montanha, né? Então você já viu Temperatura cai mesmo Muito verde, né? Muito verde E o que faz esquentar muito em cidade, né? A selva de pedra, né? Como meu amigo Marcelo Miranda lá de São Paulo fala, hein? Marcelo Miranda lá do canal Pés no Chão Tá bom, gente? Procure lá o canal do Marcelo que vocês vão gostar, hein? Pelo que sempre fala lá É... Selva de pedra, asfalto e concreto Aquilo esquenta tudo, hein? Uuuh! Aquilo dou te contar pra cê Dá uma... Dá uma... Aí, ó Aí! O povo faz as caquinhas tranquilo, né? Sossegado Vamo que vamo devagar pra quê? Porque aí tudo se resolve Isso é... É bem melhor do que na cidade grande, hein? Vai fazer isso na cidade grande Dá-lhe buzinada, cê tá doido? Ok, meu povo? É, então é isso aí, hein? Obrigado por terem me acompanhado, tá bom? É... Muito obrigado mesmo de coração O meu desejo É que o dia que você estiver assistindo esse vídeo Seja um dia abençoado em sua vida Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!